Eu tenho que buscar o corpo, esse navio, a minha boa Joguei a traia de festa, a maçã, a maçã, a maçã A maçã sai da rua, sai da rapaziada Seu que por lado é igual, uma corda mal batada Ela usa a saia porque ela, estrela da dona E o povo grita e cor, ela é mesmo um tesouro A maçã é gostosa Você nunca me amou e só me quebra aquela hora Me pegando o cu, com 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 E fica a bebê Será que o botequeiro dessa não descer Nós gastávamos cheio Nós gastávamos cheio Será que o botequeiro dessa não descer Quero relembrar A tua sentada com o meu carro devagar Descerá subindo o meu rosto no rosto Vai se que tu gosta Eu sei que tu gosta Agora comigo Um tal de palhaçada Eu sou da putaria Não estou falando nada Tudo quer casamento Mas eu quero a cachorrada Nada contra a sorcia Mas eu posso entrar Eu vou dar a sua filha Eu vou dar a sua filha A tá da movimenta A tá da movimenta A tá da movimenta Nunca mal eu julgo essa peste Eu quero ver você dançar pra mim A mais rosa, rosa de baguete Vai rebolando, vai rebolando essa bunda E nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim A mais rosa, rosa de baguete Vai rebolando, vai rebolando essa bunda